Vem pra ficar, chega e dá um confere Sou o que o povo prefere, meu estilo é o que difere Toda noite livre e leve, ao mesmo tempo que ferve A batida me causa febre, aquecida nada interfere Me preparo pra embarcar, eu vou levar pra qualquer lugar Tudo que aprendi quero aproveitar Sem desistir, sem medo de errar, ganhando o excesso sem despeitar Se identifica, então se posicione Quem é real não se esconde, eu sei se som bem alto e se emocione Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto Eu sei se som bem alto e se emocione Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto Eu sei se som bem alto e se emocione Cultura de engados, giras, muita gente Como eu, a crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu Vivo e transmito na rima, enquanto o bumbum me anima O resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima Porque tem disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar Vejo que meu esforço só vale a pena, mesmo se for pronta Fazendo história, trilhando uma trajetória Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto Eu sei se som bem alto e se emocione Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto Eu sei se som bem alto e se emocione De pele marrom, mandando um som De cabelo black, usando batom Tô de moletom, quebrando no flow Subindo a ladeira, curtindo o que é bom Salve, sabotagem, MC de compromisso Cumpre seu papel no céu, quer que a gente te mantém vivo Andando por entre os becos, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Andando por entre os becos, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Os dois se som bem alto, os dois se som bem alto Os dois se som bem alto e se emocione Os dois se som bem alto, os dois se som bem alto e se emocione Os seus sonhos bem altos, os seus sonhos bem altos, os seus sonhos bem altos, se emociona A noite tá perfeita, eu saio com as amigas loucas Jóias, maquiagem, muito capricho na roupa Vestatilizando nesse look, aumenta o brilho Goste de tequila, aguça o estímulo Queremos diversão, sei que todo mundo quer também Ficar bem, sem ter uma pira e ir além Vem cá, meu bem, me mostra o que você tem Te prometo que não conto pra ninguém A balada da nota 100, muito calor na pista Tem sempre alguém que me lança um olhar de conquista Desbaratinei, desviei Mais uma dose no balcão, aí me animei Doncei, 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 nem me liguei Que o vestido subiu demais, então ajeitei Eu vou gingar com o mundo e acompanhar o bumbum Tem que esperar só chegar junto Meu rolê, a lua vai clariar Hoje o meu nome é Gandaria Mais amiga louca, eu vou me jogar Nessa vida louca, aproveita Meu rolê, a lua vai clariar Hoje o meu nome é Gandaria Mais amiga louca, eu vou me jogar Nessa vida louca, aproveita Bom demais, é desse jeito Vai com calma, rapaz, mais respeito Dá dois passos pra trás, fica imenso É bom ter disciplina, se quiser sair ilesa Que eu já tô perigosa Cheia de truque, no recinto capi todo mundo Então não me pui A luz me confunde, o cenário é colorido Eu e minhas parceiradas, o tomando definitivo No bracinho black, no pico sem cansar Se tá bom, ninguém se mete Então bora se jogar Bancando as piriguete que mal sabem rebolar Relaxa moleque, esse daqui é o meu lugar Meu rolê, a lua vai clariar Hoje o meu nome é Gandaria Mais amiga louca, eu vou me jogar Nessa vida louca, aproveita Meu rolê, a lua vai clariar Hoje o meu nome é Gandaria Mais amiga louca, eu vou me jogar Nessa vida louca, aproveita Eu não quero nem saber Eu vou brindar, vou brindar, vou 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 vir Eu não quero nem saber Eu vou brindar, vou brindar, vou 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 vir Na Gandaria, ta-ta-ta-kanta-ia Na Gandaria, ta-ta-ta-kanta-ia Na Gandaria, ta-ta-ta-kanta-ia Ta-ta-ta-ta-kanta-ia Meu rolê, a lua vai clariar Hoje o meu nome é Gandaria Mais amiga louca, eu vou me jogar Nessa vida louca, aproveita Meu rolê, a lua vai clariar Dona Maria, levanta cedo de segunda a segunda Quem pensa pequeno, recebe menor água Bate na bunda, madruga, que Deus ajuda O mundo é de quem faz mais E quem faz mais Sempre foi seu luta pra trás Quem quiser jaz, perde a disputa Vai lá, pega o seu din Sempre pedi desculpa Se ligue, se ligue Não corre, sem trambique Conquiste, conquiste Que eu já tô nesse pique Quem vem lá, quem tem Quem dá mais, vou lá Vou além, neném Sem medo, chego já Já chegou a hora Ninguém quer ficar de fora Bora que o bonde sai a zona E eu chego na hora Vai, vai, vem Vem, o brilha do suor, meu bem Quem trampa noite e dia Só quer saber das de cem Sem preguiça com malícia Recompensa garantida Nego se vira no cinto E trincar no wrong, amém Se não entendeu Aperta, aperta o repite Podemos ser a elite Misturando a acidez Seguindo a potência do beat Meu corpo sem limite Pode ser que isso te irrite Dispenso seu palpite Vão agindo, admite Aperta, aperta o repite Podemos ser a elite Misturando a acidez Seguindo a potência do beat Meu corpo sem limite Pode ser que isso te irrite Dispenso seu palpite Vão agindo, admite Vão agitar de mim Só agitar de mim Ói, tu nasce pra trabalho Outro nasce para diga Outro vive de indiga Outro vive de gostinha Outro vive de ganar O mundo só é pra tu Eu não me preocupa Ói, tu nasce pra trabalho Outro nasce para diga Outro vive de indiga Outro vive de ganar O mundo só é pra tu Eu não me preocupa Fá acabar de não ser Quem tem um peda, o meu Quem tem um peda, o réu e quem nada tem nada Fá acabar de não ser Quem tem um peda, o meu Quem tem um peda, o réu e quem nada tem nada Vou amar, vou amar Olha, vamos lá dançar do cachambu Sarabá, joga, sarabá Engoma meu filho que eu quero ver Vou ser rodado até o amanhecer Engoma meu filho que eu quero ver Vou ser rodado até o amanhecer O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Bona Celestina, me dá água pra beber Se você não me der água, vou falar mal de você Deu meia-noite, o galo já cantou A igreja bate o sino, é na dança do jogo que eu vou Deu meia-noite, o galo já cantou A igreja tá cozinando, é na dança do jogo que eu vou Olha, vamos na dança do cachambu Sarava, changa, sarava, engomba meu fio que eu quero ver Você rodar até o amanhecer, engomba meu fio que eu quero ver Você rodar até o amanhecer, o tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Carreno, que não sabe carregar O carro tomba, o boi fica no lugar Carreno, que não sabe carregar O carro tomba, o boi fica louco Olha, vamos na dança do cachambu Sarava, changa, sarava, engomba meu fio que eu quero ver Você rodar até o amanhecer, engomba meu fio que eu quero ver Você rodar O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Quem nunca viu vem ver Caldeirão sem fundo, bebê Quem nunca viu vem ver Caldeirão sem fundo, bebê Quem nunca viu vem ver Caldeirão sem fundo, bebê Obrigado. Obrigado. Gueto ao luxo, do luxo ao gueto, gueto é luxo, luxo é o gueto, eu basto de luxo, nasci no gueto, gueto é luxo, luxo é o quê? Calma, não se assuste, eu vim do gueto, tô no luxo, é som de preto, vou com tudo no meu jogo, eu sou principal vencedor. Do gueto ao luxo, de olhando, de ralei, nego tá sem um puto, mas mesmo assim tá no baile, de dia toma só na laje, a noite numa cobertura, champanhe pra quem quer brindar, quem der defonde da viatura. Alta, rolê de camaro, na quebrada, digo na rua, mas quem tá com dinheiro paga, quem não tem, tá brinca, pula, pula, pula. Alguém me chamou, alguém me chamou, deixa que eu vou, deixa que eu vou, deixa que eu vou, manda pra mim quem é do gueto, aguenta, vim do gueto, pronta pra aguentar. Manda pra mim quem é do gueto, aguenta, vim do gueto, pronta pra aguentar. Uma voz me chamou, dizendo pode vir, vim de longe sem esquecer tudo que já vivi, do gueto ao luxo eu vou, dá uma muda aí pra mim, quero ver quem tá com vim. Do gueto ao luxo, do luxo ao gueto, no gueto é luxo, luxo é gueto. Do gueto ao luxo, do luxo ao gueto, no gueto é luxo, o luxo é gueto. De rabo é na pista, de mira, anda a vista, quem puda tem vista no que vem no gueto. Quero a grana do Eric Batista, mas veja que meu piquet usa piqueira. Toca no gueto é luxo, toca no luxo é gueto. No preta porque meu básico sempre é preto, seja Android ou Apple, é de logo Ciroc. Tamo no grau, não forte, vida louca é pop. Um dia é caviar, no outro é hot dog. Num dia é poqueirão, outro em New York. Alguém me chamou, alguém me chamou, deixa que eu vou. Manda pra mim quem é do gueto, aguenta, vim do gueto, pronta pra aguentar. Manda pra mim quem é do gueto, aguenta, vim do gueto, pronta pra aguentar. Uma voz me chamou, dizendo pode vir, vim de longe sem esquecer tudo o que já vivi. Do que tá luxo eu vou dar uma muda aí pra mim. Quero ver quem tá por vir. Do que tá luxo, do luxo é gueto, gueto foi luxo, luxo é gueto. Do que tá luxo, do luxo é gueto, gueto foi luxo, puxo é gueto. O nome começa com o carro, se liga no meu nome. Tô passando da licença, tá com medo, então corre com o carro. Se liga no meu nome, tô passando da licença. Corre, 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 êèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Vou lá, vou lá, vou lá, pode abrir a lá Sangue na gol vai chegar, ginga do sarará Já anunciou, ela me tocou Quem se preparou, juntou tudo e foi lá Já anunciou, ela me tocou Quem se preparou, juntou tudo e foi lá Sem mosca, vou buscar aqui a cola Levada, mostrado, tá mandinga, não vai pegar Sem mosca, vou buscar aqui a cola Levada, mostrado, tá mandinga, não vai pegar Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre O mundo é meu, o mundo é seu também O mundo é seu, o mundo é meu também O mundo é meu, o mundo é seu também Deixa ele correr, deixa ele correr O mundo é meu, o mundo é seu também O mundo é seu, o mundo é meu também O mundo é meu, o mundo é seu também Deixa ele correr, deixa ele correr Yeah, baby Vou lá, vou lá, vou lá, pode abrir a lá Sangue na gol vai chegar Ginga do sarará Já anunciou, ela me tocou Quem se preparou, juntou tudo e foi lá Já anunciou, ela me tocou Quem se preparou, juntou tudo e foi lá Sem mosca, vou buscar aqui a cola Levada, mostrado, tá mandinga, não vai pegar Sem mosca, vou buscar aqui a cola Levada, mostrado, tá mandinga, não vai pegar Corre, 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 corre 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 O mundo é meu, o mundo é seu também O mundo é seu, o mundo é meu também O mundo é meu, o mundo é seu também Deixa ele correr, deixa ele correr O mundo é meu, o mundo é seu também O mundo é seu, o mundo é meu também O mundo é meu, o mundo é seu também Deixa ele correr, deixa ele correr Os perturbados se prevalecem Enquanto atingidos adoecem Palavras soltas que aborrecem Esperança depois de uma prece Um povo com crise de abstinência Procura explicação pra existência No mundo onde dão mais valor pra aparência Tem sua consequência Negro, branco, rico, pop O sangue é da mesma cor Somos todos iguais Sentimos calor, alegria e dor Cristo, Buda, Jesus, Allah, Speed, Black, Profetizou Nosso Deus é um só Vários nomes pro mesmo Criador Pouco me importa a sua etnia Religião, crença, filosofia Absorvendo sabedoria Desenvolvendo meu dia a dia Nesse mundo poucas coisas são certas Amor, só te morte e a vida Que se leva do sul para o norte Da Ásia, América, serra Humano, erro de liberta Seja o que te vexer Seja o que te vexer Bate a poeira Bate a poeira Bate a poeira Seja o que quiser ser O preconceito velado tem o mesmo efeito Mesmo estrado Raciocínio afetado Fala uma coisa e fica do outro lado Se o tempo é rei, vamos esperar a lei Tudo que já passei, nunca me timidei Já sofri, já ganhei, aprendi, ensinei Tentaram me sufocar, mas eu respirei Há tanta gente infeliz Com vergonha da beleza natural É só mais um aprendiz Que se esconde atrás de uma vida virtual Gorda, preta, loira O que tiver que ser Magra, santa, doida Somos a força e o poder Basta, chega, bora Levanta a cabeça e vê Vem cá, viva Sinta o que quiser Você pode ser Nesse mundo poucas coisas são certas Amor, sorte, morte A vida que se leva Do sul para o norte Da Ásia, América, Serra Humano O erro te liberta Seja o que tivesse Seja o que quisesse Seja o que tivesse Seja o que quisesse Bate a poeira 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 Seja o que tivesse Bate a poeira A CIDADE NO BRASIL 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 Olha se, olha se, olha se, olha se, olha se Olha se não explana, snapback, dunk, bandana Na área, VIP entrando sem grana Golzinho na área de bandas, não tô na TV fama Muito pelo contrário, pretendentes do boi na minha cama Festejando meu aniversário, mas se a festa tem que bombar Chama Tucci, a Carol Conká, manda outro balde pra cá Impede a mata e eu vim capinar Se a produção é só o ver, moletão com a plus da salve Faz geral querer se envolver, esse é o rap esquerdo, não vou ouvir Oh, 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 bomba tá pro lado, irmão Oh, ou se esse som bem alto, tá aí, nego Olha se, olha se, olha se, olha se 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 Tá de boa, seu degradê, tô vestida de plaetê No meu rádio samba, lê, lê, no espelho, alguém me vê Suave como um flie, se liga no composê Da cabeça aos pés, o esquema é saber se conhecer Salve, quem tá com vontade, vai Eu vou também, amo, sou high Acho que a vibe não cai, a gente quer mais, ninguém se distrai No estilo dirty fly, nas alturas nunca cai Um bom gosto me atrai, caso contrário, então atrai Só os doido no bagulho, só os neguinho fiel Na companhia do guri que trinta, meu parceiro Tucci, Dari de Babel Olha se, olha se, olha se, olha se Olha se, olha se, olha se, olha se Olha se, olha se Lá vai ela toda, toda, só tirando onda Saiu pelas ruas, sabendo onde vai chegar Sagacidade monstra, mente já tá pronta Virou a esquina, correu pra se libertar Hoje ela não vai voltar, nem a espere pra jantar Foi absorver toda adrenalina que tá no ar Deixa ela vai, cada um sabe o que faz Ir da janela, a mãe dela, acende a vela e pede proteção ao pai Deixa ela deixar, ser livre e seguir sem se importar Se quiser pra qualquer lugar que vá, não tem asas mas pode ir no ar Ela só quer viver, ela só quer viver Anda de sandália pela Jamaica É, sim, Jamaica É, bem louca Ela sabe o que quer, vai até onde puder Brinca de bem, me quer no bolso nenhum, qualquer Se precisa vai a pé Se Deus quiser, desfruta o que viesse Sem de mulher De sandália bem louca ela pisou Cacafalha na rota, neguinho se encantou Rota na tabaque, xingando a go-go Se esse caminho tá certo, então eu também vou Se é pra derrubar a Babilônia, então que calhar Grave que vem do que tu faz o beco sussurrar A vida é uma dureza, é mó loucura, é mó falhar Tá cheio de limitado querendo te limitar Se é pra derrubar a Babilônia, então que calhar Grave que vem do que tu faz o beco sussurrar A vida é uma dureza, é mó loucura, é mó falhar Ela segue sem deixar que limitados tentem limitar Deixa ela deixar Ser livre e seguir sem se importar Se quiser pra qualquer lugar que vá Não tem asas, mas pode voar Ela só quer viver Ela só quer viver Anda de sandália pela Jamaica É, sim, Jamaica Ok, tá Ela vai pra rua sem volver Pronta pra fazer um rolê Pretendentes vão pra fila e torcem pra ela te escolher Senta aqui de recolher Ela sai pra se oriçar Tem o santo forte e a proteção dos orixás Vento, mar, traz o som Tudo de bom, praia, sol Seu vestido leve e fino Igual tecido de lençol Nunca quis pilotar fogão no peão Ela arrasa pilotando o coração Voa sem ter asa Deixa ela deixar Ser livre e seguir sem se importar Se quiser pra qualquer lugar que vá Não tem asas, mas pode voar Ela só quer viver Ela só quer viver Anda de sandália pela Jamaica É, sim, Jamaica Bem louca Babilônia, então, que caia Se é pra derrubar Babilônia, então, que caia Se é pra derrubar Babilônia, então, que caia Se é pra derrubar Babilônia, então, que caia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Andando por entre os becos eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu sou um som bem alto, eu sou um som bem alto, você se eu sou bem alto, você se emocione. Eu sei se são bem altos